E aí, grandão? É de boa mijar aí, véi? Pô, vai ficar... Pô, vai ficar me manjando, né, véi? Ah, véi, não consigo mijar assim, não, pô. Quando você sair, eu vou mijar também. Não, eu não vou sair agora, não. É que meio metro de água para sair ainda. Ah, véi. A velha era ali, eu vou sair mijar assim. Pô, me aqui, ó, coroa... Aqui, ó... Olha o tubarão. Como mexe, mexe, mexe aqui, ó. Quer ficar olhando, ó, pô. Quem? Boa noite, meu patrão. Tá certo essa putaria que eu tô vendo aqui? Eu também tô viajando, ele mijando aqui. É, você é puta, rapaz. Ele tava mijando aqui, você tava mijando aqui sim, rapaz. Você tava mijando aí sim, bora. Você tava mijando aí sim, bora. Lá na cadeia tem um pinico. Tava mijando sim aqui ele, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.